E segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 350 civis foram mortos desde o início da invasão russa, que completa hoje então 12 dias. Na capital Kiev, esse cerco aumenta e novos ataques também foram registrados. Uma cena chocante. Repare na parte superior do vídeo. A mãe e os dois filhos pequenos correm para tentar fugir e se proteger dos ataques russos quando uma bomba é lançada. A família morreu na hora. O ataque aconteceu em Irpin, localizado a apenas 25 quilômetros da capital Kiev. Em outro ponto da cidade, mais cenas de desespero. Ao ouvir o som da bomba, esse grupo de pessoas se joga no chão. Moradores e jornalistas correm para fugir dos ataques. Em outras regiões mais afastadas, também houve bombardeios. Na cidade de Vinícius, um aeroporto foi alvo de mísseis russos. De acordo com o governo da Ucrânia, cerca de 600 mísseis foram lançados no país desde o dia 24 de fevereiro. Em um comunicado, numa rede social, o presidente Volodymyr Zelensky disse que não vai perdoar o que a Rússia está fazendo. As forças russas assumiram o controle da cidade portuária de Kherson, que fica ao sul do país. Na mesma região, Mariupol também corre o risco de ser tomada. Ao norte, Kharkiv segue resistindo aos ataques. A capital, Kiev, está praticamente cercada por três lados. As usinas nucleares de Chernobyl, perto da fronteira de Belarus, e a de Zaporizhia, a maior da Europa, já estão nas mãos do exército russo. Mas, em meio aos ataques, também há a resistência ucraniana. Essas imagens mostram o caça russo caindo depois de ser abatido. Os ucranianos comemoram. O modelo derrubado é o mais moderno da aviação russa, famoso por fazer bombardeios. Em Kiev, um ucraniano mostrou que os livros ganharam outra importância durante a guerra, formando barricadas.